Salvações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre e galera, voltamos com mais um vídeozinho de Streets of Rage 4 pra vocês, porque vocês sabiam que depois dessa DLC aí do Mr. X Nightmare, a gente tem mais um personagem pra gente poder desbloquear, que é secreto, a gente precisa fazer um códigozinho aqui e tudo mais pra poder mostrá-lo na tela de seleção? Então, eu vou mostrar justamente isso aqui pra vocês hoje, como é que vocês devem fazer poder desbloquear o Ho ou Ru, né, do Streets of Rage 3, personagem bem clássico aí também. Então, se você tá curioso, tá gostando dos vídeos de Streets of Rage, deixa o seu likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra no YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos e acesse a nossa Twitch que tá aqui embaixo no comentário fixado pra poder participar das nossas lives e também de sorteios que a gente tem feito por lá. É muito simples poder participar, cara, basta se tornar um subscriber lá de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch ou então fazer uma contribuição caso você queira, pode nos ajudar e se tornar um sub dessa forma também. Então, vamos lá, meus amigos, olha só, a gente tem hoje aqui, ó, vamos aqui na tela de seleção de personagens rapidinho pra que vocês possam ver, ó, todos esses personagens desbloqueados, deixa eu até subir minha câmera. E cá estão, meus amigos, a gente tem aqui todos os personagens do Streets of Rage 1, 2 e 3 já desbloqueados, que a gente fez isso no jogo básico, já tem mó tempão e tudo mais. E falta o nosso querido canguru do Streets of Rage 3 poder aparecer. E é muito simples, cara, basta vocês voltarem aqui pra tela inicial, ó, deixa eu até voltar aqui, pá, selecionar aqui o modo de história e a gente vai pressionar no nosso controle por alguns segundos o botão de ataque, que é o de soco que a gente faz aqui, start e pra cima. A gente vai segurar esses três botões juntos por alguns segundos, ó, vamos lá. Deixa eu fazer isso aqui pra vocês verem, ó, segura aqui por alguns segundos, beleza. Eu acho que já segurei por tempo suficiente, vamos soltar pra poder ver se deu certo. E aqui está, meus amigos, nosso querido Ro do Streets of Rage 3 liberado pra gente poder jogar. Então, vamos lá no modo treino, rapidinho, só pra gente poder ver como é que tá o gameplay desse personagem, que agora eu fiquei bastante curioso também, rapaz. Vamos ver como é que é o gameplayzinho desse canguru maroto aqui. Ó. Caralho! Sendo bem sincero pra vocês, eu nunca cheguei a jogar com esse canguru assim no Streets of Rage 3, tá? Ó, meu filho, que doideira, velho. Ele vira de ponta cabeça e dá meio que um dashzinho assim no cara. Caralho! Ah, esse aqui é o que eu segurei, ó. Quando você segura o botão de ataque, ó, ele faz esse golpe aqui, uma roladinha pra trás, uma piruetinha. Caraca! O potencial de combo do garoto é bom, hein? Meu Deus do céu, opa, o negócio aqui voltou sem querer. Vamos fazer de novo aqui, ó. Pera aí. Meu amigo! Ó, esse aqui ele joga o cara pra trás. Pá, 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 pá. Aqui ele faz no ar também da mesma forma. Aí dá uma piruetinha pra trás aqui. Ah, esse aqui ele derruba. Tem que ser um ataque pra poder derrubar no final mesmo. Ó, o problema é que esse golpe aqui, o Blitz dele, ó, você tem que fazer numa distância boa pra poder pegar, senão acaba não pegando. Mas, pô, legal, velho, o gameplay dele, ó. A gente tem... Ah, basicamente, a gente tem que fazer o combo básico dele e mandar o Blitz depois, ok? Aí ele pega o cara no final das contas, entendeu? Vamos lá. Deixa eu só fazer um reset aqui de novo, ó. Ó, o cara não caiu, ó. Aí ele pega e a gente continua com... A gente consegue continuar o combo logo em seguida. Vamos ver o golpe estrela dele? Ah, ele invoca aquele palhaço nojento pra caralho, mano. Ué, ele consegue invocar mais de um? Olha aí. Eita, porra! Invocando até o infinito, mano. Se eu tiver muitas estrelas... Se eu tiver estrelas suficientes, ele consegue invocar vários desses aqui pra poder enfrentar, mano, os inimigos, cara. Que doideira, rapaz. Ó. E não para. Ah, ele corre também, ó. Que nem todos os personagens do Tríduo de Afege 3. Que coisa mais maluca, velho. Aí, ó. Combine maroto já com ele, cara, ó. De ideias aqui, ó. Mano, muito da hora. Vamos ver aqui agora no modo sobrevivência. Se ele tem também ataques que nós precisamos desbloquear. É bem possível que tenha, né? Vamos ver aqui. Ah, e tem, cara. Olha lá. O Ro aqui, ó. Do Tríduo de Afege 3, ó. Aparecendo bem aqui na parte direita pra vocês, ó. Ele tem cinco ataques diferentes. Ele pode ser totalmente modificado, velho, o personagem. Que da hora, mano. A gente acabou não olhando o ataque defensivo dele. Porque mostrou ali que tem cinco. E eu lembrei que tem um ataque defensivo também. Será que é ele girando também com a perna? Porque esse daqui, ó. É o pra frente Y. Tem esse aqui também, ó. Ah, esse é a giradinha que ele dá. Entendi. Aquela giradinha que a gente acabou de ver, ó. Essa aqui, ó. A mesma coisa que ele faz no ar também, ó. Interessante, cara. Bom, meus amigos. Mas então é isso. Esse aqui foi um videozinho rápido. Só pra poder mostrar pra vocês mesmo. Como é que vocês podem desbloquear aí. O Rô do Streets of Rage 3. E também jogar com ele aí no modo sobrevivência, modo história e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado aí dessa dica deliciosa. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês ficaram felizes aí com esse toque de nostalgia que eles trouxeram nessa DLC também. Vou adorar ver o comentário de todo mundo. Não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo. Se inscreve no canal. Ativar o sininho pra não perder a informação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou se você lhe olhou? Na mãozinha esquerda e direita de canal de vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho